Olha, eu me lembro na época que eu era pequeno, tinha meu pai e minha mãe, então ela estava dentro de casa. Aí eles me chamaram correndo pra me ver. Na hora que passou, todo mundo saiu correndo pra ver. Deu um maior fuzoeiro na cidade lá. Quando eu saí pela de fora, eu já não consegui vir mais. Mas eu não consegui ver direito não. Minhas primas que viram, eu vi só a claridade, assim. Tinha 14 anos. Eu e meus primos viviam olhando o céu, mas a gente não conseguiu ver nada. Tentei ver em 86, mas não consegui. Vamos ver o próximo, eu vou passar. Só que eu consigo ver esse cometa passar, cara. Em 1986, durante algumas noites do mês de março, milhares de pessoas em todo o mundo observaram o céu na tentativa de ver o cometa Halley. Infelizmente, o cometa frustrou muita gente. Por conta do excesso de poluição nas grandes cidades, a sua observação ficou um pouco comprometida. Mas não tem nada não. Em 2061 ou 2062, a gente vai ter outra chance. Até lá, eu vou estar com... 2061... 81 anos. Eu espero, logicamente, estar aqui para poder conferir. Vocês em casa devem estar meio confusos, mas é assim mesmo. O cometa Halley, gente, visita a Terra de tempos em tempos. Para ser mais exato, a cada 75 ou 76 anos. Por que esse cálculo não é muito exato? Você já vai entender ao longo do programa. Mas antes, vamos ao desafio. Para isso, eu convidei um grupo de estudantes aqui de Bananal, interior de São Paulo, próxima à Serra da Bocânia. Gente, o céu aqui é muito propício para a gente ver estrelas, planetas e, é claro, cometas. Vou apresentá-los. Guilherme, Letícia e Mariane. O que vocês estão vendo aqui no telescópio? Então, a gente acha que é Saturno. Saturno? Sério mesmo? Por que Saturno? Por causa dos anéis. Gente, que maneiro, hein? Quero ver depois. Alguém aqui já viu um cometa? Não. Vocês sabem de que são feitos os cometas? Também não. Olha, essa pergunta tem tudo a ver com a experiência de hoje, tá? Vocês vão ter que fazer um cometa. Antes que vocês perguntem para mim, ah, é possível fazer um cometa? Eu vou chamar aqui um convidado muito especial. Vem cá. O astrônomo Bruno Mendonça. Bruno, seja bem-vindo. É possível mesmo fazer um cometa? É possível sim, Alexandre. A gente pode misturar alguns elementos e simular um cometa, sim. Então, eu vou deixar vocês com o Bruno. Bruno, dê todas as coordenadas para a galera. Enquanto isso, eu vou contar para o público de casa a história de um outro astrônomo. O inglês Edmund Halley. O cientista que determinou e calculou a órbita do cometa mais famoso de todos os tempos. Tudo começou com o desejo de compreender melhor as estrelas. Desde pequeno, Edmund Halley demonstrou o interesse pela astronomia. Halley nasceu em Hagerstown, na Inglaterra, em 1656. Seu pai era um rico proprietário de terras, que sempre incentivou o interesse do filho pela ciência e investiu na sua educação. Aos 17 anos, Halley foi estudar em Oxford, levando na bagagem os instrumentos astronômicos presenteados por seu pai. Na mesma época, ele começou a trabalhar como assistente de John Flanstad, o primeiro astrônomo real britânico. Halley foi o sucessor de Flanstad como astrônomo real e ficou nesse cargo por mais de 20 anos. Mas o ponto alto da sua vida profissional aconteceu na virada do século XVII para o século XVIII, quando ele descobriu o cometa que mais tarde seria batizado com seu nome. Enquanto estudava registros astronômicos antigos, Halley observou três descrições semelhantes de cometas e desconfiou que eles poderiam ser um só em passagens diferentes pela Terra. Ele notou também que esses eventos haviam sido registrados em um intervalo de aproximadamente 76 anos. A conta é aproximada, gente, porque envolve uma série de cálculos matemáticos para deduzir quando o cometa atingirá o ponto mais próximo do Sol, tornando possível a observação a olho nu. Mas utilizando as teorias da gravitação e do movimento planetário desenvolvidas pelo seu colega Isaac Newton, que era físico e matemático, Halley previu que o mesmo cometa apareceria novamente em 1758, na mosca. Mas olha, ele deu sorte, viu, que na época era muito difícil determinar a trajetória dos cometas, uma vez que eles só podiam ser vistos por um curto período de tempo. Por muitos e muitos anos, acreditou-se que a trajetória dos cometas era retilínea. Só em meados do século XVII descobriu-se que, na verdade, a trajetória é elíptica. Peraí, eu já passei por aqui. Eu tô que nem um cometa, né, dando voltas pelo mesmo lugar. É mole. Depois de outros tantos cálculos matemáticos, Halley chegou à conclusão definitiva de que se tratava do mesmo cometa. Descobrindo, inclusive, passagens anteriores em 1305, 1380, 1456, 1531, 1607 e 1682. Infelizmente, ele não viveu para provar sua teoria. Mas em 25 de dezembro de 1758, alguns dias após a data calculada pelo astrônomo, o Halley passou de novo pela Terra. E foi só a partir daí que ele ficou conhecido como Cometa Halley. Você sabe o que é um cometa? É um corpo celeste formado por gelo, poeira e pequenos fragmentos ronchosos. Quando se aproxima do Sol, o gelo começa a derreter, formando uma cabeleira, também chamada de coma, e uma cauda. A palavra cometa vem do latim e significa cabeleira da cabeça. Olha o que eu encontro aqui, gente. Agora, olha, dá uma sacada nesse espetáculo da natureza. Olha a cachoeira, vem cá. E aí, galera? E aí, beleza? Beleza. Vocês botaram o Guilherme dentro d'água, né? É, Guilherme. Mais ou menos, né? Já deu para pegar carona na cauda desse cometa? A gente ainda está peneirando aqui, porque tem algumas sedas e areia que já está bem fininha. Estou super curioso para ver como é que vai ficar esse cometa, hein? Então, no próximo bloco, a gente vai ver um cometa feito a várias mãos e vamos saber um pouco mais sobre a vida de Edmund Halley, o nosso homenageado do Globo Ciência de hoje. Não sai daí não, que o nosso reencontro daqui a pouquinho. Até já. O Globo Ciência de hoje veio até Bananal, próximo à Serra da Bocaina, um lugar isolado, longe do barulho e da poluição, para contemplar o céu e aprender sobre Edmund Halley, o cientista homenageado de hoje e os cometas. Para tornar o assunto mais ilustrativo, nós convidamos um grupo de estudantes a fazer um cometa artesanal. O material foi recolhido aqui mesmo pela mata. Vamos lá, gente. Além da areia, o que é preciso para fazer um cometa? Então, além da areia, a gente precisa do pó de café, da água e do gelo seco. Por que, Bruno? Alexandre, esses são os ingredientes que a gente tem em abundância nos cometas, né? A gente tem aqui a areia representando a matéria à base de silício. Silício. O que a gente tem no nosso dia a dia à base de silício? O vidro, por exemplo, é à base de silício. Além da areia, a gente tem o café. O café está representando aí um pouco dessa matéria orgânica, né? A base de carbono. Temos a água. A gente tem água no cometa, só que não no estado líquido, né? Água congelada. E temos também o gelo seco, que é o gás carbônico congelado, que também encontramos no cometa. Gás carbônico seria o gás em maior quantidade no cometa? É. É o que a gente tem em maior quantidade. A gente pode encontrar outros elementos químicos no cometa, certamente. Mas isso é o que a gente tem em maior quantidade. E essa colher aqui, eu suponho que seja para misturar. Sim. A gente vai fazer uma mistura aí nessa baciazinha. E a gente tem também aqui outras ferramentas que vão nos ajudar para fragmentar o gelo seco. E a luva amarela? A luva amarela é imprescindível, porque como eu vou manusear o gelo seco, o gelo seco em contato com a pele pode queimar. Então, a gente precisa desse tipo de proteção para poder fazer o experimento em segurança. Então, isso é um alerta bacana para o público de casa. Quem quiser fazer um cometa, atenção, luva de proteção. Vamos fazer o cometa, então? Vamos, vamos lá. Beleza. Então, nosso item de proteção aqui. Letícia, vamos começar a botar esse café aí. Mariane, vamos começar a despejar um pouquinho dessa água aí. Tem aqui dois ingredientes sendo misturados, né? Eu vou pegar agora o gelo seco. Pode misturar mais um pouquinho? Pode misturar. Fragmentar um pouco mais esse gelo. Olha, já está começando. Que legal, hein? E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte, Guilherme. Você vai botando um pouquinho, vai pegando um punhado de areia e vai jogando aqui dentro. Alexandre, o que você está sentindo? Está ficando mais consistente? Tá. Bota mais areia. Bota mais um pouquinho de água, Mariane, por favor, para ele poder conseguir... Não é diminuída, né? É. Agora vamos ver o que que sai. A ideia, Bruno, é concentrar, né? É concentrar e secar um pouco essa mistura. Vamos ver, então? Vamos lá? Então, aqui nós temos o nosso núcleo de cometa, né? O núcleo disforme, né? Não tem uma forma pré-definida. E a gente tem todos os elementos combinados nesse núcleo, né? Tudo da mistura que a gente fez. Essa seria a coma? É. O que a gente está vendo aqui é justamente a sublimação do gelo seco, né? Ele está derretendo e está saindo o gás carbônico. E aí eu posso fazer aqui o... A gente está vendo o efeito do vento sobre esse gás que está saindo. E a gente vê que tem uma direção pré-estabelecida. Mas eu posso forçar isso ainda mais. Eu posso soprar. Que bacana. E aí eu faço aqui o papel do sol, né? Isso seria o vento solar. As partículas que o sol emite e que dão a direção da cauda. Então, o cometa é isso. Ele vai se aproximando do sol, esse gelo vai derretendo. E a gente tem o efeito da cauda, né? A coma, como eu vou fazer aqui mais uma vez. Show, hein, galera? Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Essa parte aqui, quer dizer, essa sublimação ocorre devido ao aquecimento do sol? Isso. Conforme vai se aproximando do sol, né? Você tem o calor da nossa estrela e ela vai derretendo esse material congelado que o cometa tem. Independente de ser água ou gás carbônico, o processo é de sublimação. Ele não passa pelo estado... A água, por exemplo, ela não vai passar pelo estado líquido. Ela vai direto para o gasoso. Assim como o gelo seco já está acontecendo aqui. Também não tem o estado líquido, vai direto para o gasoso. E é o que a gente está observando. Mas só para aí. Você seria o vento solar, não é isso? É, eu faço. A cauda vai sempre no sentido oposto ao sol. Exatamente, no sentido contrário ao sol, sempre. O cometa vai dar uma volta ao redor do sol, né? O cometa periódico, como o Halley observou. E a gente vê sempre a cauda na direção contrária ao sol. Um cometa pode cair no sol? Pode, pode. Nós temos casos de cometas suicidas, digamos assim. Na verdade, eles passam tão próximos do sol que são capturados pela sua força gravitacional e aí acabam se chocando contra o sol. Pode explodir um cometa? É, não chega a ser uma explosão, né? Ele vai se fragmentar, ele não explode. Ele se aproxima o suficiente a ponto de ir se quebrando, quebrando por conta, como eu disse, da força gravitacional. Letícia, você sabe como é que se calcula a órbita de um cometa? Não. Mariana. Guilherme. Faça ideia. Eu também não sei, Bruno. A gente pode revelar isso? A gente fala daqui a pouquinho sobre isso. Matemática pesada, né? É uma matematicazinha. Vocês acham que Halley descobriu o cometa e acabou com sua carreira científica? Não. Pronto? Gente, imagine. Halley deu muitas outras contribuições à ciência. Eu adorei, hein? Vamos fazer outro cometa? Pode, Bruno. Pô, fiquei super empolgado aqui. Vamos lá, então. Edmund Halley estudou, por exemplo, o movimento das estrelas e da lua e conseguiu progresso significativos no campo da astronomia que favoreceram a navegação. Seus cálculos da distância entre a Terra e o Sol chegaram a um valor bem próximo ao exato. O interesse do nosso personagem chegou ainda às marés e ao magnetismo terrestre. Halley sugeriu que a Terra possuía quatro polos magnéticos. Dois na sua parte externa e dois na parte interna. Sob esse aspecto, ele não marcou ponto. Afinal, hoje sabemos que a Terra possui dois polos e não quatro. E isso mostra que mesmo os grandes gênios da ciência, às vezes, falham. Bom, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre essas e outras descobertas. Mas tem uma galera me esperando pra gente conversar sobre os cometas e o que estão pesquisando sobre eles atualmente. Vem cá. Eu não sei vocês, mas, Bruno, eu ainda estou com muitas dúvidas a respeito dos cometas, né? Suas aparições, suas órbitas e outras coisas. O que eu já sei é que o cometa Halley passa a cada 75 ou 76 anos. A última aparição deles foi quando? Quem sabe? 1986, não? 1986. Vocês não eram nem nascidos, né? E a próxima vai ser em 2062. Muito tempo pela frente, né? Agora, essa periodicidade de um cometa como Halley, eu tenho essa curiosidade. Como é que os astrônomos chegam a esses números? Alguém sabe? Eu não. Eu também não sei. Bruno, e aí? Eu sei que é complicado, né? Num programa a gente fazer um cálculo de uma órbita de um cometa. Até porque envolve uma matemática muito pesada, complexa. Mas eu queria que você desse uma ideia geral de como os astrônomos chegam a esses números. Bom, o que acontece é o seguinte. Os astrônomos, eles observam o céu, né? E vão registrando aquelas imagens. E você tem um fundo de estrelas, né? E conforme você observa aquela região em outras oportunidades, se percebe que existe algum ponto ali que vem se deslocando em relação ao fundo de estrelas. Então, aquele astro é um candidato forte, é um cometa, esteroide, enfim. E aí, começa um estudo mais específico, é possível, através da luz daquele astro, saber se ele está, por exemplo, se aproximando de nós ou se afastando. E aí, com essa informação e com esse pequeno deslocamento que o astro sofreu em relação ao fundo de estrelas, é possível, com a matemática apresentada por Newton, né? Pela teoria da gravitação universal, que Halley teve acesso, a conseguir calcular a sua trajetória como um todo. Então, é a partir destas observações que se chega a esse conhecimento da trajetória. Ô Bruno, e esse método é usado até hoje? É sim, Letícia. Esse método é utilizado até hoje, com a diferença de que hoje em dia nós temos acesso a uma tecnologia muito melhor. Então, a precisão da informação, a precisão dos dados é, obviamente, muito maior, na mesma proporção da nossa tecnologia. Tem algum cometa recém-descoberto? Tem, né? São vários cometas descobertos constantemente. Mas eu acho que tem um que vale a pena ser citado, que já tem algum tempo, foi em 2007, o Mac Noggle. E a peculiaridade é que foi um cometa de fácil observação, a olho nu, sem a necessidade de um telescópio, nos céus do Brasil. Uma coisa bastante interessante, assim, as pessoas meio que não tomaram muito conhecimento, mas era facilmente visto e bastante impressionante a visão, com a cauda muito bem definida. A gente papou o Bosca, né? Eu não vi. Alguém aqui viu? Eu vi. Você viu? Eu vi. Foi bem interessante. Pesquisas. Quais as que você apontaria hoje no campo da astronomia? As mais importantes? É, a pesquisa na área de astronomia é sempre algo muito específico, muito técnico, né? Hoje em dia se trabalha com... é, para se descobrir a abundância de um determinado elemento químico em estrelas ou em galáxias. E a partir daí se chegaram a conclusões que são bastante importantes no ramo da astronomia. Agora, assim, referentes a cometas, por exemplo, uma coisa que é bastante curiosa é que a observação, a descoberta de novas cometas geralmente está associada a astrônomos amadores, né? Pessoas que se dedicam à observação do céu e com essas observações, com esse monitoramento que eles fazem de algumas regiões, eles conseguem perceber, como eu disse antes, um objeto se deslocando em relação ao fundo de estrelas e aí estudam mais a fundo esse objeto, né? E chegam à conclusão de que é um cometa. Então, essa é uma coisa também bastante interessante, a astronomia que é desenvolvida por pessoas que não são astrônomos, de fato, cientistas, mas astrônomos amadores. E aí, Letícia? Tô gostando de ver, hein? Só contemplando o céu. E vocês, só curtindo a fogueira, hein? Halley faleceu em Greenwich, na Inglaterra, em 14 de janeiro de 1743. Ele deixou saudades na comunidade de astrônomos por ter sido um homem famoso e sempre amigável, pronto a ajudar os jovens que se propunham a desbravar os céus. O cometa Halley só vai voltar de novo à Terra em 2062. Enquanto ele não vem, a gente fica aqui observando as estrelas e contemplando a Lua nesse lindo espetáculo. O Globo Ciência de hoje encerra por aqui e o nosso encontro, você sabe, é na semana que vem. Não percam, hein? Tchau. E aí, você gostava? E aí, você gostava? E aí, você gostava? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto